Salve, salve, Eterrakius, bem-vindos ao Herban Games e mais um episódio de Luigi's Mansion 3. Agora vamos pro achado espectral, ou catch, é de pegar, né? Tipo, capturar, capturar, espectral. Enquanto a gente espera o elevador chegar aqui, se não é inscrito no meu canal, se inscreve e solta aquele like. Se você já é inscrito, aquele comentário, aquela curtida. Eterrakius 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 Hum, tá, o negócio é tipo, é... praia? Tipo, o tempo. Eterrakius 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 Ó, ali atrás tem um negocinho do guide O guide que chega lá. Tá, aqui será que é o dos que tem que usar? É um botão Eterrakius Tá, você não vai apertar? Oh Eu acho que ele não tá ligado que. Talvez aperte... Eu acho que ele também não é. Bom. Hum. O que eu posso fazer aqui com o X? Tá. Consegui olhar ali dentro. Uma porta. Beleza. Fechou. Logo a gente consegue. Opa. O que é isso? Hum. Olá. Luigi. Graças a esse navio que tá na sua frente. Não parece que você consegue ir muito além. O que que... O que que um barco tá fazendo aí de qualquer maneira? Um bom timing. Embora, tipo, rolou um horário bom agora. Você poderia voltar pro laboratório? Alguma coisa ruim aconteceu e eu vou contar detalhes pra você depois. Só volte pro laboratório, ok? Eu estarei esperando. Corra. Ué, cara. Será que eu não consigo falar com você aqui? Eu tenho que descer lá e depois... Tinha que ter um fast travel pro laboratório, né? É. É no... Basement. Bora agilizar esse rolê aqui. Vamos lá no laboratório já direto. Ai. Que isso, gente. Sai. Sai. Você me morda. Ah, Luigi. Eu tenho esperado por você. Beleza. Tô ligado. E aí, o que que é que você queria? Ah, tem um Toad faltando? Ah, ok. Essa é a coisa ruim que eu havia mencionado. Veja, eu tava realmente... Eu tava atualmente pensando como modificar a sua Poltergust, sabe? É... Dá uma melhorada, né? Eu tava confiante que... A parte que eu precisaria modificar a Poltergust 00 tava no hotel. Então, eu peguei o Toad pra procurar por isso. Mas... É... Venha dar uma olhada nisso, Luigi. É uma... É uma imagem da câmera que eu dei pro Toad. E aí, eu peguei o Toad. E aí, eu peguei o Toad. Gente, que demais! Que legal. Parece que o Toad foi atacado por um fantasma no lugar onde a filmagem foi tirada. Foi feito. Escuta, Luigi. Essa filmagem é uma pista. Você tem que usar o que tinha nessas imagens aí, nesse vídeo, pra rastrear o Toad. Mas, acima de tudo, você simplesmente tem que me trazer aquela parte pra gente melhorar a Poltergust. Minha invenção tá em risco. Você, obviamente, concorda que essa missão é da mais importante importância. Certo? Vamos lá, Luigi. Porra, cara. Sério? Sério mesmo? Sério mesmo, cara? Sério mesmo, cara. Não, não é o Toad do seu screen. Ah, gente. Agora tem que procurar esse Toad. É... Ele era lá na... Naquele... Na caldeira. Não era. Se eu não me engano... Ele tava na caldeira. Tá, eu não vou achar ele no lobby. Beleza. Calma. Já tô indo pra caldeira. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Que é esse aqui, o Body Works. Fechou. Quase certeza que é aqui. Aliás, o que vocês acharam daquele filminho, hein, gente? Aquele... Um jogo com o Toad daquele ali em primeira pessoa ia ser bem massa. Bora. Tá. Ixi. Ah, mas já... Ah, vocês estavam empregando isso. Ué. Próximo, não se for a vida. Próximo, não se for a vida. Próximo. Tá, mas agora a questão é achar aquela sala que o... A peça primeiro, mas a peça eu acho que já tá nesse aqui. Próximo. Ó, eu vou usar você pra... Acabar aquecendo o vídeo aqui, ó. Aí, ó. Você já pega aqui. Cadê o amarelinho? Vai lá em cima, ó. E já vai no amarelo também. Boa. Vai no amarelo. Ai, não. Boa, 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 boa. Dá-lhe! Ah, ele ficou lá vivo ainda. Não, é outro. Ó. É, olha a primeira vez. Agora a gente pode puxar ela pra fora, né? Como é que faz? Se tu puxar agora... Temos que destruir ela, não é fácil puxar E puxar o que? Vai, destrói ali que tá tudo certo Tá, agora tem rato, tem galão Tem galão ali Ai cara, eu quero destruir ele Então, eu acho que o Toys tava aqui Foi aqui, ó Mas eu não consigo ver Talvez o Gui consiga fazer alguma coisa Falta aqui Não, não é esse aqui Não, não é esse aqui Não, não é esse aqui Vamos tentar o outro E agora eu mudei o sentido do negócio ali Vamos ver pra onde eu vou Vamos tentar aqui Mas eu mudei o... Ali em cima, a disposição do bagulete Mas eu saí exatamente... Ah, agora não tem mais aqui Aí E aí Toad, como você vai fazer Pra ir embora daqui, meu querido? Agora você se... Agora você se vira, filho Ninguém mandou você se meter aí E agora? E agora, cara? Como que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? É... Não tem o que fazer, cara Real Que bom Que jeito Que que vocês acham que deve fazer? Ó Beleza Tratinas Todos Dá o jeito, cara Tem muito o que fazer não Tem Será que tem A gente vai ter que jogar Olha, você achou o Toad Simplesmente atirou ele Que sorte Bom, vamos para o evento principal aqui Vamos tentar achar a parte que eu te questionei sobre Você viu na imagem, lembra? Boa sorte Falou, Luigi Agora Toad Você também não é, não é, Toad Você podia agilizar esse rolê Não, foi você que perdeu a porra Da parte Olha lá, viu? Nossa, não estava lá em cima não Olha, olha, Luigi A parte que eu estava tentando Trazer de volta Eu não acho que Eu não achei que estaria ali em cima Pois é, eu também não Devem ter escondido ali, cara É Tá E aí agora a gente vai ter que aumentar O A água Pra Pra conseguir chegar ali Provavelmente Ou Eu jogo O Toad Eu Eu jogo o Toad Eu vou ter que jogar o Toad E ele E ele Ele se amarra, cara Ele É amarradão ali Em ser jogado Em ser arremessado Na verdade Opa Não Cara, ainda não Olha isso Era isso mesmo, gente Gente Gostou de virar uma arma Não que eles não fossem antes Eles são bem explorados Nesse reino do cogumelo Mas Pra tudo tem limite Né, gente Apenas os riscos Pobrezinho Do Toad Não era aqui Já Onde que era? Ah, não É lá embaixo Onde você está indo? Ah Eu preciso pegar a parte É verdade Desculpa Será que eu já consigo jogar Não? Eu vou ter que descer com ele Meu Deus Não, Toad Vem aqui Vem aqui, cara Vem, isso Todos são Todos são Mágicos Cara Você vai ter que buscar lá Vem Mano, ele quica Vem E se eu for por aqui Vem aqui Ah, por aqui também não dá pra levar ele lá Vamos lá Isso aqui Oh, azou Então Tem que dar um jeito de subir Mas eu consigo te jogar lá em cima Não consigo não Eu quero ir lá Lá Toad Ah, era pra você ir lá, mano Não consigo te misturar Tô 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 Tô, ele fica aí. E agora tem que dar um jeito, vamos subir, tá aqui tudo bem, a questão é que a gente Sobe aqui, e depois como que eu vou descer Não dá Ai, que desculpa, agora Ah, e como eu sou besta Nossa gente, agora tudo faz sentido Tudo faz sentido Nossa gente, agora tudo faz sentido Nossa gente, agora tudo faz sentido Simples assim né Simples assim Simples assim Pronto Simples assim Simples assim E aí 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 É E aí E aí E aí E aí Como um canhão de Toad. Ó, viu? A arma é muito potente. O que você acha que o Toad tem essa cabeça? É pra amenizar impacto. É isso. Eu queria, tipo... Eu acho que a gente conseguiria sair por aqui e já ia rolar a festa. Pelo jeito, não. Pelo jeito, temos que sair. Temos que ir um pouco mais além aqui, vamos ver se eu falei. Vamos continuar aqui. Vamos começar aqui. Isso aqui é um erro melhor dando. Não... 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 Não. O que é isso? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Deixa eu ver. O que é isso? O que é isso? Ah, eu lembrei por aqui, Luigi. Se a gente for desse lado, nesse caminho aqui, a saída deve ser logo ali. Então bora, vai lá, Toa. Nossa, quanto rápido. Aí, tá lógico. Obviamente. Opa, fui certeza, cara. Toa, Toa, para de brincar, cara. Vamos aqui. Vamos aqui. Vamos aqui. Ai, já tá aqui atrás. Aí! Boa! Bom dia! Oh, sim! Vamos lá, Toa. Ah, nossa! Minha gente, que nem ganha melhor esse aqui. Ai. É bom. Vem, Toad! Vem, Toad! Bacana! Ah, mas é feito pra isso, cara. Não é porque eu quero, Toad. Vem, Toad! 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 A outra vez que ele veio, vai nem ter mudado não. Não, não, não. Vem, Toad! 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 Tá, será que a gente vai ter que negar o Toad lá em cima? Possivelmente! Não tem muito o que fazer lá em cima, não. Ah, sim, ó! A maçaneta tava do outro lado. É... Pode tá faltando alguma coisa. Parece que é uma parte do outro... Sim, eu já entendi isso. Pode ficar assim. Ó, a gente tem o Toad, a gente manda o Toad procurar lá. Não, não deu. O problema só vai ser jogar esse Toad lá. Aí! Pega aqui, Toad. Isso! Aí, cara! Arrasou! Mandou muito bem, Toad. Coloca ali, né, cara? Agora. Obrigado. Boa! Vou abrir! O que está acontecendo? Um. Obrigado. Uma coisa nele. Umår dos voces. Um. 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 Não, garanhã, garanhã, garanhã. Ó, saído pra lá. Tá, essa parede parece meio fraca. Eu acho que uma toldada aqui. E o Toad parceiro, cara. O Toad é... Que ele parceirasse. O Weed aqui. Não, eu acho que eu tenho que jogar o Toad ali em cima, não. Ah. Sai. Peraí, sai. Boa. É isso aí. Sai daí. Não é isso aí. É isso aí. Boa, 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 boa. Agora, como que eu vou subir lá? Agora, essa é a questão. Não é isso aí? Não, não. Vai, todo mundo. Eu não vou subir lá. O que eu vou subir? O que é possível? Não Não A gente tem Tá, agora a gente tá lá atrás Tá, agora a gente tá lá atrás Ali embaixo Luigi, eu sei que parece nojento Mas para de enrolar E vai que vai Ah, vim na 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 O É isso aí É bom não tem muito que eu possa fazer é porque eu tenho que subir até lá ou não ou a mulher tá eu posso bater mas eu tô curioso eu virei ele pro outro lado talvez aqui você consiga parar ele, mas pelo menos ele não dá eu vou seguir aqui até porque o elevador já tá aqui em cima então não tem porque ficar se enrolando iiii ah não ah ah o elevador quebrou vocês só podem tá me zoando mas eu tô não afundando afundando E aí ele derra o mesmo Não gira o cara Não gira o cara Que bonito E aí E aí E aí Boa Será que o elevador vai estar 100% E será que dá pra jogar esse Toad Aqui E apertar esse botão Olha Da Tá Aqui que tem aqui Será que tem que abrir mais o buraco E aí E aí E aí E aí E aí Não Não tem nada Achei que tinha alguma coisa aqui Mas pelo jeito Pelo jeito não tem Era só um detalhezinho da parede mesmo Ah olha Ele vai dando volta ao normal Um O que были E aí E aí Eu vou Market E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? Eita, o Oguide é uma coisa interessante, né? Nossa, ele ficou lá em cima. Tá, então vamos lá. Cadê o cara que ele tá? Vamos lá. Eu já puxei ele já. Vamos lá. Bora, Toad. Vem, 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 vem. Boa, vamos voltar pro laboratório. Ah, obrigado por trazer ela de volta, Luigi, essa parte. Agora me entrega aqui. O que você tá fazendo? Dá Poltergust G00 pra mim também. Vamos, vamos, vamos. Agora o que você acha disso, hein? Eu completei minhas modificações para a Poltergust G00. Eu chamo isso de super sucção. Ele aumentou o poder de sucção exponencialmente. Infelizmente, você tem que plugar numa tomada elétrica pra você poder usar a super sucção. Então, é uma pequena inconveniência que você pode suportar. Você pode lidar com isso. Eu tenho certeza que você vai encontrar bastante tomadas no hotel. Então, tente assim que você achar uma. E falando nisso. Você não disse antes que tinha uma parte de um parco no seu caminho. No... Nesse... Nessa captura espectral, Luigi. Ela não seria páreo pra o poder extraordinário da super sucção. Então, volte lá. E... Procura aquelas tomadas elétricas que eu mencionei. Olha... É uma boa, garoto. Isso aí... Arrasou. Vamos... Continuar. Vamos continuar aqui explorando o hotel. Vamos lá pra cima. Aí... Agora a gente vai conseguir... Liberar e finalmente ir pro décimo segundo andar. Mas agora temos uma nova opção Mudou alguma coisa ali? Embaixo? Não Ó, talvez aqueles 10 negocinhos Não tinham antes De metal embaixo, mas Pode ser só impressão também Vamos ver, agora a gente tem que achar uma tomada Então onde tem uma tomada? Ah, uma tomada aqui Isso deve ser uma tomada Meu Deus do céu Isso Mano, com certeza a gente vai usar isso Para o chefe Para o infeto, com certeza E o tipo Ou alguma coisa assim Caraca, gente O negócio é puxa não O negócio é puxado Não Tá achando o que? Tá achando que é pouca coisa? Não é pouca coisa não Podemos entrar aqui já? Podemos entrar aqui já? Ixi 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 E agora, gente E agora? Ixi Aqui é o jeito mais rápido, mas tinha um jeito de ir lá pela direita também. Já que não, nada é nosso, então vamos destruir tudo. Tá, isso pra fechar são dois palitos. É tipo assim, é eu passar ali pra dentro, aquilo vai, essa boca vai fechar. Ó, aí eu entrar, vai fazer puff. Não. Eu tenho uma cobra no meu nariz. Tá, eu não sei se você deveria tirar toda essa areia desse praia artificial aqui. Mas... Sei lá, vai que... Vai querer alguma coisa. Né? Vamos testar tudo, né? Vamos ver o que tá rolando nessa praia aqui. A gente vai ter que tocar aqui de cima, provavelmente. E aí? E aí, garotos? Aí o que a gente vai pegar? Porque a gente já tá há tempo demais aqui. Nada de chefe, nada de fantasma aí. Ah? 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 Ah! 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 Vamo lá ver qual que é tipo então, né? Desse... Barco. Oh! Oh! Hum! Ah! Hum! Hum... Ai, que absurdo! Ai, que... Ai, que come isso! Ai! Viradei quase que... Explode na minha mão! Que ruim! Come-se! Come-se! É isso mesmo! Não foi o fim! Ah! Ele me pegou! Tchiii! Tá, fechou! Hehehe! Pegar aí, meu filho! Tá! Agora... Tá! Hehehe! Esse teu tapa-olho vai... Vai dar uma atrapalhada no rolê! Tá, não consigo puxar! Beleza! Não tem problema! Não tem problema! Não precisava dar vacilo também, né? Não tem problema! Não tem problema! Não tem problema! Tchadinho! Tchadinho! Vamos pegar aqui! Boa! Já foi! Tchadinho! 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 Lígia! Vem atrás da gente Ai, a gente morre Ai, caralho, caralho Ui Ai, não, mas não tá ali, cara Tava ali, cara Tava ali, cara Aí, foi A vida deveu um peso, mas pelo menos A vida não diminuiu Tá, ele tava com 200 Então a gente tem que fazer isso 3 vezes Fizemos a primeira Agora estamos indo buscar a segunda Fazer ele Ele grudar no No floor Vou dar uma luz Uma luz dada Na fuça da peão Boa, tá conseguindo Caraca, gente, agora Meu Deus Tá, tem que Chegar alguma coisa nesse alvo aqui Não, ah, isso aqui Meu Deus Que loucura, cara Que loucura, cara Que loucura, gente Que loucura, gente Que loucura Tá, não entendi nada, gente Eu tenho que pegar Entendi nada Entendi nada Como foi? Isso É, eu tenho que pegar Entendi nada Ai Ai, não deu Boa Não, deu Nossa Explodiu Um barril Explodiu na minha mão Ih, foi Mais um Isso é demais Isso Com muita vontade Eu quero que eu tenha Meus coração Ah, deu Eu só queria Falar o coração, cara Ah Que loucura Não, não é Isso é tão longe Boa 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 Ah, não precisa Poder pra jogar de longe Não precisa jogar de perto Boa 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 Recuperamos vida Vai BZ Força Você consegue Expulsou o fantasma Dali de dentro Tenha, cara Bora 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 A Que isso O que é isso? Não, não, não. Solta, cara. Você perdeu a missão. Ah, é só pular, cara. Que susto. Olha lá. Isso, bem isso. Ah, é isso aí. Não foi na área. Conseguimos o 13º andar, o botão do 13º andar. Ah, beleza. Conseguimos o botão do 13º andar. Mas o cachorrinho ali tá dizendo que a gente pode fazer alguma coisa aqui em cima, então vamos ver o que rola. Aliás, que água bonita, inclusive. Não, o que rola aqui em cima? Tenho que liberar meu amigo Toad. Meu Deus do céu. Onde que eu tô com a cabeça? Não, não. Pôr. É isso aí. Você vai fazer o seu? Onde você vai fazer o seu? Ah, é isso aí. É isso aí. Grátis. Muito bem, Luigi. Só. É isso aí. Ouviu. Se você for. É isso aí? É isso aí? É isso aí? Olha só. Por que você não leva o Toad do seu elevador, Luigi? É uma ótima ideia. Para lá, Toad. Vou só dar uma exploradinha aqui em cima e ver o que tem. Onde você estava. Ah é, a gente vai ver que eu posso te jogar, Toad. Você é uma arma absurda. Vem aqui. Quer explodir alguma coisa? Quer destruir uma casa? Pede um Toad. Olha, tem um mapa aqui. Ah, tem uma ilha secreta lá indo para a esquerda na volta. Tem gente. Não dá para destruir esse. Não dá para destruir esse. Só esse que não, que tem a pista ali. Bom, vamos lá. Vamos voltar a deixar o Toad. No elevador, no meio do caminho. A gente vai procurar aquela ilhazinha. Ilhazinha diferente. Olha que bonita que está a água. Mas a água já estava bonita nos outros cenários também, né? Então, se tivesse muito ruim aqui, era de se estranhar. Então, fechou pelo que ele disse no mapa. do que ela construiu... Está ouviado, ele tem um caminho aqui. Está escondido. Ah. Bom. Exatamente. Ah. 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 Eu não sei se eles sabem nadar, então eu vou deixar ele aqui. Tô aqui onde eu posso puxar essa areia aqui, mas eu acho que tá seguro, né? Então eu não ia fazer... Agora eu não ia fazer... Então... Uma parada que a gente fosse... Perdeu o todo e agora a gente não vai espalhar mais nada de novo. Olha, conseguimos aqui, ó. Mas é, mano. E é isso, galera. Fechou. Vamos lá, vamos procurar... O... Tá, e agora eu não consigo passar. Vou botar o levador. E o Toad foi pra água. Calma, eles não morrem, porque os Toads são imortais. E aí fechou. Não vamos pegar mais eles, porque a gente... Tá mais pela história. Vamos seguir reto aqui. Aí, agora vamos sair daqui. Voltamos pro baixo. É! Vamos ver. Tá. Boa Acho que a gente não tem mais nada Como que eu entrei aqui? Ah, por aqui Nossa Que loucura, gente Daria pra Daria pra passar por ali Tranquilamente Tive que dar uma voltinha Então bora aqui Deixar o nosso amigo Toad No elevador Bye, bye Ah Lune, você está bem Ah Foi só um pequeno deslize Ah Mas não tem problema Nem um pouco A gente tem o Luigi trancado A gente vai ter o Luigi trancado logo logo Eu só gostaria de ter um pouquinho mais de tanto Ah 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 Agora você encontrou todos os todos Então isso só falta Só então isso Né Quer dizer que só falta a Princesa Peach E o Mari É É Aonde eles devem estar sendo Deixados em cativeiro É É Bom, de qualquer maneira a gente está quase lá, Luigi Exatamente Estamos quase lá Tá acabando o Luigi's Mansion 3 Mas é isso aí A gente tem que acabar o Luigi's Mansion 3 pra começar outro game Oh Ah 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 Oh 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 Yeah E aí liberamos o 13º andar, mas a gente vai pra ele No próximo episódio Faltam 3 andares pra gente chegar No final de Luigi's Mansion 3 Então se você curtiu e ficou até aqui Ficou até o final, solta aquele curtir E deixa aquele comentário Se você gostou do game, o que você mais gostou E é isso aí, um grande abraço Valeu galera, paixu